A cada dois anos, o Prêmio ANA da Agência Nacional de Águas busca identificar ações que estimulem o combate à poluição e ao desperdício e apontam caminhos para segurar água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atuais e futuras gerações. As inscrições para a última edição do prêmio vai atender oito categorias, entre elas organizações não governamentais, pesquisa e inovação tecnológica. Para falar mais sobre o Prêmio ANA, o repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o presidente da comissão organizadora. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O Prêmio da Agência Nacional de Águas já se transformou numa verdadeira tradição no país quando se pensa no uso racional e sustentável dos recursos hídricos. E quem vai dar mais detalhes sobre esta edição do prêmio é Antônio Félix Domingues, da Agência Nacional de Águas. Boa noite, Antônio. Antônio, quem pode participar do prêmio, o que deve fazer e até quando vão as inscrições? Boa noite. Todos os brasileiros podem participar do prêmio ANA, desde pessoas físicas, estudantes, professores, pesquisadores, empresas, entidades de governo, empresas públicas, artistas, jornalistas. Para cada tipo de interessado no prêmio ANA, nós temos uma possibilidade de fazer a análise da candidatura que essa pessoa, que essa empresa está pleiteando. As inscrições vão até 1º de junho de 2012. E as pessoas podem procurar mais informações na onde? Então, nós temos o endereço do prêmio que é www.ana.gov.br barra prêmio, onde a pessoa pode obter todas as informações de como deve apresentar essa candidatura pelo correio ou pessoalmente e assim por diante. Quer dizer, nós já é a 4ª edição do prêmio ANA e nós esperamos que, como sempre, seja um sucesso essa edição, cujo troféu, cujo prêmio será entregue em 5 de dezembro de 2012. Agora, a agência, ela sempre aproveita esses projetos para fazer um banco de dados de projetos e para replicá-los no país. A intenção, essa intenção continua nessa 4ª edição? Sim, com certeza. Esse é um dos grandes ganhos do prêmio. Não é apenas aquele candidato que vence o prêmio que é o ganhador. A sociedade brasileira é ganhadora porque um dos critérios que nós usamos para analisar as candidaturas, os projetos a serem analisados, é a questão da replicabilidade. Quer dizer, esses são trabalhos que podem ser usados em outras regiões do Brasil, em outras escolas, em outros meios de comunicação, etc. Então, nós temos um banco de dados. Imagine, por exemplo, que uma empresa, ela se interesse por um processo industrial que queira economizar água. Então, quando ela consulta a ANA, nós já vamos lá em todos aqueles prêmios que trabalharam dentro daquele nicho industrial daquela empresa, ou agrícola. E a gente, então, tem esse banco de dados para informar os interessados em fazer um uso mais racional da água, mais sustentável.